Seu mundo subjetivo pode parecer revestido com a falta de realidade, mas quando você entra na sua imagem e veste ela com todas as suas sensações de tato, olfato, audição, visão e degustação, então seu desejo está pronto para se tornar real. É assim que eu faço. Quando fecho os olhos, esse mundo externo fica para fora de mim. E como Isaac, fico cego para o mundo externo, então me sinto no estado desejado ou na condição desejada. Com meus olhos internos, vejo um novo mundo ao meu redor. Toco nele, vejo ele. Sinto o cheiro que ele tem, sua textura, seus sons. E isso me provoca um certo alívio. E de tão aliviado, me ouço dizer, E quando abro de novo meus olhos físicos, Exaú, meu mundo físico, volta e tenta me convencer de que o mundo que vi não é real, mas tendo visitado esse mundo mais de uma vez, já me convenci de sua realidade. E sinto novamente o alívio que senti ao dizer, E de fato, já está feito. Não há mais nada que eu possa fazer, a não ser deixar essa semente brotar em paz. Porém, eu lhes digo, que qualquer um que olhar uma mulher com desejo, em seu coração, já terá cometido adultério. Mateus 5, do 27 ao 28 Bem, qual o homem que não olhou para uma mulher com desejo? Então todos nós infringimos essa lei? É claro que essa lei faz referência a um princípio da mente e não ao mundo carnal em que vivemos. É claro que ela está dizendo que as coisas imaginadas são tão reais quanto as coisas experimentadas no mundo da matéria, apenas isso. Não é uma lei para punir, é uma lei para orientar. Ela diz que não há separação ou diferença entre imaginar com desejo e viver de fato a coisa imaginada. Somos como a mulher que não parava de menstruar. Uma mulher que não para de menstruar é uma mulher que não pode gerar um filho e por 12 anos ela não pôde gerar nenhuma vida porque não parava de sangrar. Tudo isso é simbólico, consegue compreender? Quando nos livramos do sangue de quem éramos e assumimos um novo conceito para nós mesmos e permanecemos fiéis a esse conceito então ressuscitamos a menina ou nossos sonhos que estavam abandonados sem forma. E devemos tocar nas vestes de Cristo devemos nos vestir com a aparência do nosso Salvador quem é o nosso Salvador? Se você está doente seu Salvador é a saúde então você deve tocar nas vestes da cura ou focar nas características da saúde e como foi recomendado aos pais da menina não devemos partilhar nossas realizações com zombadores que estão mais preocupados em espalhar a desesperança e devemos alimentar essa menina e devemos alimentar essa menina recém-ressuscitada não devemos dar poder a coisas mortas como fazia o louco ao se esconder atrás das tumbas todas as coisas só tem vida porque o Deus único as vivifica devemos dar poder ao vivificador e não a coisa vivificada alguns me dizem Neville ou Anderson não posso deixar de acreditar no Jesus personificado ou em Moisés como homem ou Pedro como pessoas que viveram aqui há milhares de anos deixar de acreditar neles como pessoas que estiveram por aqui é demais para mim não consigo aceitar acreditar nisso é o que me consola será que posso acreditar que eles viveram na terra e ao mesmo tempo acreditar nas suas interpretações psicológicas das histórias que eles viveram e eu respondo saia de trás dessas tumbas e camin sabendo que você e o Pai são um só e a quem os homens chamam de Deus eu chamo de minha consciência que também é a sua embora você possa se recusar a acreditar nisso esse é o único criador nossa consciência e está tão viva quanto sempre esteve porque ela vive no agora do que você está consciente de ser pare de sangrar como a mulher que tocou em Jesus e gere-se filho essa assunção essa condição da qual você está consciente e alimente essa menina essa nova condição de vida desejada vivendo o dia a dia nessa assunção ou nesse conceito de que já somos quem queremos ser ou já temos o que queremos ter veja a oração como um lugar onde você vai para tomar posse do que quer ser ou ter de novo veja a oração como um lugar onde você vai para tomar posse do que quer ser ou ter quando orar creia que já recebeu o que pede e assim será e acrescente a isso seu perdão deixando para trás suas pendências que possa ter com alguém porque sem dar você não recebe Marcos 11 do 24 ao 26 devemos mudar completamente o conceito que temos da pessoa que nos incomoda devemos vê-la numa condição melhor porque não podemos desejar uma condição melhor para nós mesmos sem antes desejar para a pessoa que nos incomoda sei que é difícil mas você tem que entender que só pode receber aquilo que pode dar é isso que ensina a passagem Marcos 11 do 24 ao 26 um esquecimento completo é o verdadeiro perdão se não esqueceu é porque não perdoou e se você soubesse que sua bênção depende desse perdão pois bem depende você não precisa fazer nenhum sacrifício físico nem oferecer animais mortos no altar para um Deus distante apenas perdoar e aceitar seu pedido como algo já realizado de novo para encerrarmos você não precisa fazer nenhum sacrifício físico nem oferecer animais mortos no altar para um Deus distante apenas perdoar e aceitar seu pedido como algo já realizado o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri